Desde a última quinta-feira, a movimentação no comércio em virtude da greve foi reduzida. Os lojistas explicam que os consumidores buscavam comprar, mas se deparavam com as lojas fechadas. A manifestação refletiu no faturamento e, por incrível que pareça, as vendas na manhã desta terça-feira foram superiores aos dias anteriores. Hoje nós tivemos uma boa venda, podemos atender nossos clientes com tempo, sem pressão, todo mundo comprando à vontade, sem baixa e feixe de portas. Isso é muito bom, tranquilo. Faltando pouco para o início do jogo e a correria para o torcedor brasileiro, que trabalha no setor comercial é o mesmo. Muita gente otimista apostando num placar bem vantajoso para o Brasil. Que o Brasil ganhe e vá para a final. Quanto? De dois a um. Está tudo tranquilo, o pessoal também tem que comemorar, é Brasil. Quem trabalha de mototaxista, por exemplo, sentiu no bolso os efeitos da greve no comércio. Há quem diga que os ganhos reduziram em 30% do normal. Essa greve do comércio, que começou quinta-feira, atrapalhou também para vocês que fazem ponto aqui no centro? Muito, atrapalhou muito. O seu faturamento chegou a cair em torno de quanto? Acho que uns 30%, mais ou menos. Obrigado. Obrigado.